Juan, faz o cruzamento pro Fernando, toque de cabeça, Fernando bateu, pra fora! Perde uma chance incrível, Fernando aos 5 minutos, o cruzamento foi preciso na cabeça do Obina. Fábio fez grande defesa. Leonardo Moura. Tentativa do Léo Medeiros, e longe, Fábio! Tirou de qualquer maneira o André Luiz, e olha o Giovani, ficou cara a cara, olha o gol do Cruzeiro, Bruno salva, Wagner de cabeça! Pra fora! Impressionante! Wagner foi traído pelo kick da bola, Renato deu um chapéu bonito no Francismar. Mais um drible, a torcida gosta, bateu pro gol, Fábio! É escanteio pro Flamengo. Linda jogada do Renato, pra você curtir de novo! Flamengo joga em casa, Flamengo 0, Cruzeiro também 0. Ótima bola na esquerda, vem o Flamengo, cruzamento pro Luizão, furou! Gol! É do Flamengo! Renato! 1 pro Flamengo, 0 pro Cruzeiro. Wagner bateu a falta no capricho, Bruno buscou! Na sequência, Léo Medeiros, cruza agora por cima, pro Luizão! Fábio! Olha o Flamengo chegando, Obina, cara a cara, bateu pra fora!